Tá no ar o Caixa de Música, sejam bem-vindos meus amigos, que bom que vocês estão aí Ligadinhos na TV Novo Tempo para serem abençoados com esse programa que realmente abençoa você com música O nome do programa é Caixa de Música, então a gente escolheu aí essa ferramenta poderosa Eu posso falar por mim mesmo, sou prova viva de que a música faz a diferença na vida de alguém Então a gente optou escolher a música para abençoar suas noites, então você está no lugar certo Não sei de onde você está falando, quer dizer, você não está falando, não sei de onde você está assistindo Eu que estou falando aqui, não sei de onde você está assistindo o nosso programa Mas saiba que Cristo Jesus tem um presente especial para você hoje mesmo Então você que já chegou até aqui, está vendo a introdução desse programa, já convido você para continuar até o final Porque as bênçãos vão ser derramadas aqui até o final desse programa com os nossos convidados que sempre passam por aqui Você sabe que nesse período de pandemia a gente não está recebendo ninguém aqui nos estúdios Só eu, estou entrando aqui sozinho, mas os convidados ainda aparecem Os convidados ainda estão por aqui através da tecnologia do vídeo, né? Então eu consigo ligar para os meus convidados e a gente faz um lindíssimo caixa de música E hoje temos sim convidados, temos uma convidada Uma convidada que está já me esperando do outro lado da tela Só para eu acionar aqui ela no vídeo, deixa eu ver se ela vai aceitar Quer dizer, tem que aceitar, senão não tem programa Aê, Evelyn Aleixo, tudo bem Evelyn? Tudo jóia! Prazer estar aqui com vocês essa noite Que legal, seja bem-vindo ao Caixa, viu? A gente vai conversar bastante hoje A gente quer saber muito sobre a tua história, sua trajetória com a música Então para começar, acho que é o melhor jeito da gente começar esse caixa de música É ouvindo você cantar Canta para a gente, Alívio! O meu combustível Pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, Pai Eu confesso Eu confesso, eu tô cansada e não quero mais Tô exausta e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sei mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em Ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em Ti És o meu alívio És o meu alívio Jesus Ah, que música bonita, gente Olha, que vocês tenham já Começado a sentir a voz de Deus Porque como eu disse No início do programa Ele quer falar sim com você Ainda hoje Evelyn, obrigado, viu? Por trazer e compartilhar Essa música Eu que agradeço Por estar aqui com a gente E olha, eu gosto já de Deixar Já de cara Assim O lugar de onde você está falando Pra agitar a galera A caravana Porque eu sei que tem muita gente Do Brasil inteiro Que assiste, né? O Caixa de Música Então só pra galera Da sua região Se sentir representada Olha, tem gente da minha região Hoje no Caixa De onde você é? Bem, gente Boa noite Meu nome é Evelyn Leixo Pra que vocês estão me conhecendo E eu sou de Feira de Santana Bahia Opa Com certeza Eu não ouvi daqui Mas deve ter tido um grito assim Aê, Bahia sendo representada aqui É Porque o que chove De comentários aqui Nos nossos programas Da galera da Bahia Um beijo Meus amigos queridos da Bahia Que acompanham o nosso programa Temos uma baiana aqui hoje Ô Evelyn Eu sei que esse nome Na minha cabeça Pelo menos, né? Tô falando por mim, obviamente Feira de Santana Parece que é um celeiro É um berço De muita musicalidade Como que foi crescer E se desenvolver musicalmente Aí nessa região? Bem, na verdade Aqui em Feira de Santana Eu comecei desde novinha, né? Aos três anos de idade Eu frequentava ainda A igreja central Então aos três anos Eu participava do coral infantil Da igreja E aos sete anos Foi quando eu comecei A cantar mesmo solos E fui sendo convidada Pra cantar em outros lugares E em 2013 Eu participei De um festival Aqui na Em Feira de Santana mesmo Onde eu ganhei Como melhor intérprete feminino Onde se repetiu também Em 2014, né? E teve algumas participações Também em shows E tal E de lá pra cá Hoje em dia mesmo Eu canto no solos E também canto No Embaixadores do Rei, né? Que é um grupo Daqui de Feira de Santana também Então assim Cantar desde pequenininha mesmo Teve algum momento Da sua vida Eu sei que você já Você já disse Canta desde pequena Mas teve algum momento Assim que foi crucial Pra você entender E aceitar Que era a música Que você queria mesmo Que era a música Que você queria abraçar Se apoderar E levar essa mensagem De esperança De repente veio cedo Mas teve algum momento Mais adiante De repente cedo Você só cantava Por cantar, sei lá Mas teve alguma fase ali, ó É disso que eu quero É disso que eu gosto Na verdade Quando eu comecei A gravar o CD, né? Foi quando caiu Um pouco a ficha Falei Bom, em 2008 Foi quando eu comecei A organizar A gravação E eu falei assim Pronto, agora é o momento Chegou o momento De eu começar A cantar mesmo, né? E aquela responsabilidade Peguei pra mim E depois com o tempo Foi passando E cantei Fiz até uma turnê Em São Paulo também Durante uns dois meses E quando eu voltei De São Paulo Continuei cantando Por aqui pela região Ferreira Santana Redondeza E com o tempo Casei Tive filho Dei uma paradinha E tô retornando agora, né? Que legal De uns dois anos pra cá Que eu tô começando A retornar à música Que legal Ou seja, a música Mesmo com a pausa A música ainda se fez presente Na tua vida E que bom ter você aqui Com certeza Já nesse Posso dizer retorno, né? E já sendo apresentada Aqui pra um monte de gente Então, pessoal Fiquem aí Porque já ouvi Muita música boa Muitas histórias lindas Da Evelyn A propósito Fala música boa Canta mais uma pra gente, Evelyn Quero ouvir você cantar agora Montanha Canta aí Encontrei montanhas Que antes nunca enfrentei Por isso estou clamando A Deus Já faz algum tempo Mas por favor Ouve a minha voz De ti preciso Como nunca precisei Às vezes é preciso Uma montanha Às vezes um mar agitado Às vezes é preciso Um deserto Pra me manter Ao teu lado Teu amor é muito Mais forte Do que qualquer luta Que eu enfrente Às vezes é preciso Às vezes é preciso Uma montanha Pra confiar e crer Em ti Perdoa-me Jesus Pensei que poderia Controlar O que quer que a vida Trouxesse a mim Mas devo admitir Que isso só me fez chorar De ti preciso E nunca vou me envergonhar Às vezes é preciso Às vezes é preciso Uma montanha Às vezes um mar agitado Às vezes é preciso Um deserto Pra me manter Pra me manter Ao teu lado Teu amor é muito Mais forte Do que qualquer luta Que eu enfrente Às vezes é preciso Uma montanha Pra confiar E crer Em ti Às vezes é preciso Uma montanha Pra confiar E crer Em ti Ah, essa música é muito bonita E ficou linda na sua interpretação, Evelyn. Parabéns. Deus te abençoe. Eu sei que o pessoal de casa, muita gente gosta dessa. Ô, Evelyn. Essa música é muito linda mesmo. É, é muito bonita mesmo. Que bom que você trouxe ela aqui pra gente. E eu sei, Evelyn, que na nossa vida, acho que todo mundo, né? É muito legal saber que tem gente apoiando a gente, que ora pela gente, manda aquela força, aquela positividade. E na sua vida não foi diferente, né? Eu sei que você teve muito apoio e talvez referência da sua família, seu pai mais especificamente. O que foi aí? O que seu pai representa pra você na sua caminhada musical? O que ele fez? Ou o que ele ainda faz, enfim? Pra te fortalecer? E pra decidir que você queria mesmo música pra sua vida? Ah, com certeza. Falar de meu pai é um privilégio, né? Porque ele foi, sempre me incentivou, né? Foi o que lutou por mim, foi o que sempre me dava, dizendo, vamos, você vai conseguir, você vai lá, você vai fazer, você vai cantar. E ele sempre me empurrando, e eu sempre um pouco tímida, com medo, novinha. E eu falei, não, não consigo, eu não vou. E meu pai, não, você vai. E meu pai sempre foi muito o meu incentivador. Até hoje, meu pai, ele é apaixonado por música, ele se emociona quando eu canto. Então, ele assim, eu falo que ele é meu fã número um. Meu pai é meu fã número um. Não, não tem outro. E é isso, a música tá na família, né? Na verdade, a música vem da família. Eu já quero, então, aproveitar esse momento pra mandar até um abraço pros meus pais, porque também compartilho com você, viu? Esse negócio de pais são os fãs número um, número um, top. Beijo mamãe, beijo papai que tá acompanhando aí o caixa de música de hoje. E Evelyn, eu sei que você tava falando dos convites que começaram a surgir, que isso foi um fator também pra você perceber que, nossa, a música tá funcionando aqui mesmo. Você também começou a receber convites não só para o seu, como eu posso dizer, o seu ciclo, né? A sua comunidade. Mas você conseguiu aí receber convites para abençoar outras pessoas de outras denominações. Como que você viu e ainda vê esse relacionamento, né? Ir em outras igrejas, compartilhar essa mensagem que é tão especial pra gente com nossos outros irmãos. Como que funciona pra vocês? Então, Wesley, eu na verdade costumo dizer que o Deus é o mesmo, tá em todos os lugares, né? E pra mim, poder cantar em outras igrejas é um privilégio também, levar a mensagem pra outras pessoas. E graças a Deus, todos os lugares que eu cantei até hoje, em outras denominações, eu fui muito bem recebida. Um carinho imenso, pessoas super calorosas. Quero mandar até um beijo pra todas as igrejas, todas as denominações, porque eles recebem a gente com muito carinho e muita atenção. E cantar pra eles é um privilégio também, né? Levar a mensagem de Deus pra onde quer que a gente vá, né? É um privilégio, na verdade. Então, é muito bom. Eu gosto muito de cantar nas igrejas, não só na nossa, né? Na Adventista, mas em outros lugares também. É muito bom. Eu já quero estender aqui meu abraço também, porque a gente também recebe, viu, Evelyn? Muitas mensagens dos nossos irmãos de outras igrejas. Então, eu não vou citar nenhuma pra não cometer nenhum erro e falar, ah, esqueceu da minha. É verdade. Todos vocês que acompanham... Por isso que eu falei, abrangi lá. É, exatamente. Então, todos vocês que não só acompanham o Casta e Música, mas a TV Novo Tempo, sintam-se em casa. Deus vai abençoar também vocês, como abençoa todos que estão assistindo a TV Novo Tempo. Obrigado pelo carinho de vocês. Continuem orando pelo nosso ministério aqui. E vocês, como eu já disse, são de casa, voltem sempre. E essa mensagem também a gente compartilha com todos vocês. Evelyn, eu acho que eu vou chamar agora o intervalo. Eu ia pedir mais uma canção, mas depois a gente pede, depois a gente pede. Vou chamar o intervalo. Tá joia. Tá bom? Evelyn, continua por aí. Você de casa, não sai daí, porque Casta e Música já volta. Caixa de Música tá de volta. Eu tenho aqui na minha mão. Você já sabe, né? Você que acompanha o programa, já sabe. Segundo bloco, tem presente. Pois é. Pra você que tá chegando agora, então, vou repetir. Tem presente pra você que acompanha o Caixa de Música, sim. Porque aqui a gente faz tudo pra você ficar mais pertinho de Deus. Seja com uma música ou seja com um guia de estudo. Esse é o novo guia que tá sendo lançado aqui pela Rede Novo Tempo, na nossa escola bíblica. É a revista Sentimentos. Você vai aprender mais sobre Deus através do trabalho que Ele pode fazer, guiando a tua mente, teu espírito, teu coração. Você vai aprender sobre temas como depressão e ansiedade, como enfrentá-los à luz da palavra de Deus. E você vai perceber que Cristo Jesus vai te trazer libertação. Olha que legal. Você vai aprender também o que Ele quer fazer por você e, consequentemente, que Ele se importa, sim, muito com você. Você pode adquirir essa revista de graça ligando pra cá. 0-12-21-27-31-21. Ou você pode mandar uma mensagem lá pro nosso WhatsApp, falando assim, ó. Quero a revista nova, a revista Sentimentos. Manda mensagem pro 12-9-8244-4449. E essa revista vai chegar de graça na sua casa. Você vai ligar, vai mandar mensagem, vai falar com o atendente nosso aqui da Escola Bíblica, que tá pronto pra te receber, pra te atender. E aí você vai passar, obviamente, seu endereço. E aí essa revista, esse material vai chegar na sua casa pra abençoar você e sua família. Peça hoje mesmo a revista nova Sentimentos. Evelyn, tá por aí, né? Canta pra gente mais uma canção. Vou pedir a música Cuida de Mim. Oh meu Deus, me perdoa por tudo que eu fiz Minha vida era tão infeliz Já não tinha mais razão pra viver Por favor Me deixe segurar tua mão Estou carente do teu amor e perdão Pois eu sei que sem Jesus nada sou Mas cuida de mim, Senhor Toque em minha vida Cura o meu interior Cuida de mim, meu Jesus Eu quero andar em tua luz Mas cuida de mim, Senhor Minha vida entrego em tuas mãos, Senhor Minha vida entrego em tuas mãos, Senhor Pra que tu fazes de mim, Senhor Pra que tu fazes de mim, servo bom e fiel Mas cuida de mim, Senhor Toque em minha vida Cura o meu interior Cuida de mim, Senhor Cuida de mim, Senhor Cuida de mim, Senhor Cuida de mim, Senhor Toque em minha vida Cura o meu interior Cuida de mim, meu Jesus Eu quero andar em tua luz Que música bonita, Evelyn. Que música especial para você, provavelmente, porque já estava vendo aqui, obviamente que ela se tornou especial para muitos que estão assistindo o programa, mas para você, obviamente, a especial que eu estou lendo aqui A primeira canção é do Gessé Aguiar, a que você cantou no início do programa. A Montanha é uma composição da Gloria Gator. Essa canção, quem é a compositor dessa música? Evelyn Aleixo, quem que é? Esse Evelyn Aleixo é a música tema do meu CD. E quem fez essa música, que foi um momento muito difícil da minha vida, foi um amigo nosso, que é o Carlos Alexandre, conhecido como Scooby. E ele fez essa música pensando em mim. Então, essa música fala muito comigo. Por isso que eu coloquei ela no título do CD, como Cuida de Mim, porque realmente foi um momento que Deus cuidou muito da minha vida. E essa música representa muito, muito mesmo. Representa também, podemos resumir, essa fase sua, né, do projeto, onde você decidiu, então, gravar. Depois de tanta coisa que você passou... Por quê? E quando foi que você pensou assim? Agora eu quero registrar tudo isso. Tá fazendo sentido pra mim? Quero agora registrar num álbum, num projeto. Como que foi essa decisão? Na verdade, quando eu pensei em gravar o CD, eu tinha passado por uma luta, né, de saúde. E foi um momento que eu fiquei muito frágil, eu fiquei sem andar, eu fiquei do nada, tava passando por problemas de saúde, que eu pensei que eu não fosse mais voltar a andar e nem fosse nada dar certo pra mim. E quando Deus restaurou a minha saúde, foi quando esse amigo nosso, Carlos Alexandre, ele falou assim, ó, agora é a hora de gravar, agora é a hora de mostrar pra Deus o seu talento, agora é a hora, né, não é a hora mais de brincar, vamos lá, vamos fazer, vamos fazer acontecer. E ele falou bem assim, ó, eu tô com essa música aqui, que é a Cuida de Mim, e eu acho que essa música representa, né, o seu momento. Como, na verdade, as músicas que foram selecionadas no meu CD, eu selecionei com muito carinho, porque eu queria realmente cantar o que representa pra mim, o que representava pra mim naquele momento. Então, eu selecionei as músicas que falavam comigo, e essa Cuida de Mim foi, não tinha como ser outra pra colocar no título do CD. O pessoal, você tá falando bastante aí, Cuida de Mim, essa música, o pessoal acabou de ouvir, o nome do CD, Cuida de Mim, onde que o pessoal ouve, consegue ouvir esse projeto, como que a gente faz pra acompanhar, depois que o caixa de música acabar, você de casa vai continuar assistindo o caixa. Mas como que faz pra ouvir esse projeto seu? Na verdade, eu tenho em CD, né? Eu não tenho ainda nas redes sociais, mas tem alguns vídeos no meu canal do YouTube, e eu vou começar a movimentar de novo esse canal. Então, quem quiser seguir lá, é Evelyn Aleixo, pode seguir, e que eu vou tentar agora organizar um pouco esse tempo da música pra estar postando mais vídeos, né, semanalmente. Então, eu vou tentar colocar lá toda semana uma música do meu CD, e outras músicas também, que as pessoas gostam de ouvir interpretações, né, de outros cantores também. O pessoal me pede muito. Então, eu pedi pra repetir, pra enfatizar, pro pessoal de casa, qual que é o nome do seu canal? Evelyn Aleixo. É o nome dela, Evelyn Aleixo, procura lá no youtube.com.br e você vai encontrar alguns materiais, e como ela já prometeu aqui no Caixa de Música, prometeu no Caixa de Música, tem que cumprir. Vai produzir mais coisas pra vocês por lá também. Mas enquanto tá por aqui no Caixa, a gente pede mais uma canção, outra música linda, que eu quero ouvir agora na sua interpretação, Evelyn Tesouro. O que tá pra gente? Aonde quer que seja aqui, esconde-se teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-los, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro, será o meu tesouro, até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o meu tesouro, Existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos, aonde Ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro, Será o meu tesouro, Até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer Cristo é o meu tesouro até eu morrer Ah, que bonito, Evelyn. Cantei junto aqui, viu? Foi quase um dueto, mas deixei você cantar mais alto, obviamente, para não atrapalhar. Foi muito bonito. Deus abençoe a tua voz, Deus abençoe aí teu talento, que coisa bonita. E, Evelyn, eu acho muito legal quando a gente para para conversar um pouco da nossa trajetória, no caso, a gente está conversando da sua trajetória, é claro, e a gente percebe como Deus foi pontual com muitas coisas que acontecem. Ele permite você viver aquilo e aí hoje você entende porquê. Ele permite você passar por aquilo e talvez hoje você consegue refletir aquilo que foi no passado. Enfim, você falou aqui, mas eu quero falar um pouco mais sobre essa fase dos concursos musicais que você participou, né? Foi algo que aconteceu tão cedo na tua vida. Você participou aí praticamente dois anos seguidos de um... Você foi campeã, perdão, de dois anos seguidos. Participou de alguns outros, a gente ficou ali no top 12. Mico, fala um pouquinho como que foi essa decisão de se envolver nesses concursos e o que eles representaram, representam até hoje, né? Para a sua caminhada musical. Na verdade, esses festivais eram daqui da minha cidade, né? Até hoje ele estendeu, né? E quando resolveram me inscrever, na verdade, me inscreveram. E eu sempre fui muito tímida, né? Para conversar. E aí, meu pai e esse Carlos Alexandre, que sempre foi um incentivador meu também, né? Ele sempre acreditou muito em mim. Ele falou bem assim, ó, vamos lá. Eu vou... Ele falou com o meu pai, combinou com o meu pai. Eu vou descrever ela e quando tiver o quê? A gente vai gravar a música e eu vou colocar. Tanto é que esse festival daqui de feira, eu cantei voz e violão. Eu tinha 13 anos. Que legal. Já disse a minha idade, tá vendo? Toda onde ele escondiu. E eu tinha 13 anos. Então, assim, eu era muito novinha. E foi a primeira experiência que eu tive, assim, realmente com um público grande, né? Então, eu falei, foi legal. Foi divertido. Aí, no ano seguinte, eu já comecei a me animar mais. Não, vamos, vou me inscrever. Aí, eu me inscrevi, onde eu ganhei também como melhor intérprete feminino, né? Do pessoal, que eram diversas categorias. E em 2007, eu participei do festival também em gospel, onde fui selecionada entre as 12 melhores, né? Que legal. E no ano de 2008, não quiseram mais que eu participasse como cantora. Falei, não, agora você vai ser jurada. Olha, que legal. Do festival, porque você não vai mais participar, porque não é certo, não é justo. E aí, foi quando eu participei, inclusive, nesse mesmo festival. A Darlene também foi jurada. Esse foi o produtor do meu CD também. E foi bem legal. De lá pra cá, não deixaram mais eu participar do festival. Mas foram experiências maravilhosas pra mim, né? Foi um crescimento musical. E eu quero agora, eu quero aprender, na verdade, né? Porque você falou aqui assim, ó. Concurso musical, jovem, pequenininha, né? Timidez, mas a gente tá vendo você aqui, falando super bem. E, de repente, o pessoal de casa, não tô entendendo essa... Onde tem a timidez aí? O que você fez, então, pra superar isso? Ô, Evelyn, como que foi essa vitória aí? Porque timidez, não tô vendo nada aqui, não, hein? Na verdade, a gente tenta, né? A gente tenta. Mas eu sou tímida. Pra quem não é, eu sou tímida. Pra falar em câmera, eu sou tímida. Mas a gente vai tentando. Com o tempo, a gente vai amadurecendo, né? A gente vai vendo que as coisas não podem ser mais daquela forma. E a gente aprende a falar de uma forma, aprende a falar de outra. Até que vai ajustando, aos poucos. Mas confesso que ainda tenho muito o que aprender. Opa! A vida é um processo de aprendizado mesmo. E você aí de casa, viu? Verdade, verdade. Para de dar desculpa de não fazer as coisas, porque tá com vergonha. A Evelyn é a prova de que deu tempo ao tempo, sim, mas enfrentou. Enfrenta aí e vai levar a mensagem de esperança com o que Deus te deu. Não deixa a vergonha te dominar, não. A gente vai pra um rápido intervalo. Fica por aí. Caixa e música, já volta. Caixa e música, tá de volta. Quero perguntar pra você mesmo, é? Você que tá me assistindo pela TV, ou até pelo YouTube, ou NT Play. Você acompanha a Caixa e Música nas redes sociais, meu amigo? Minha amiga? Não? Então vamos lá, então. Tem no youtube.com, que é o nosso acervo. Os acervos, os programas antigos que já passaram por aqui. Ou até esse mesmo, logo, logo vai estar disponível lá no youtube.com, barra Caixa de Música. Esse é o nosso canal. Dá pra maratonar, viu? Todos os nossos programas. Pode ir lá, tranquilamente. Ou no NT Play, que eu sempre gosto de falar, né? É o grande acervo da TV Novo Tempo. Tá tudo disponível por lá também. Mas você também pode acompanhar a gente nas redes sociais. Facebook.com, barra Caixa de Música. No Instagram e no Twitter, o arroba Caixa de Música. Fica por lá, a gente sempre avisa em primeira mão quem serão os convidados da noite. Também rola algumas novidades e interações. É por lá também que eu sei que vocês existem, que vocês estão aí do outro lado da tela, mandando seus abraços, falando de onde vocês são, dando dicas também pro nosso programa. É muito legal, muito legal ver o que vocês escrevem por lá. Então, sigam a gente, mandem mensagem, que a gente gosta de ter essa interação com vocês por lá também. E também, não menos importante, mas por último agora, tem as plataformas digitais com o podcast. Se de repente falar, o que é podcast, Wesley? É tipo um programa de rádio, um programete de rádio. Pois é, Caixa de Música tá nessa versão aí com o podcast. Só você colocar um fone de ouvido e acompanhar o nosso programa na sua plataforma digital favorita. Ou seja, não tem motivos pra você não acompanhar a Caixa de Música. Tá disponível em vários lugares. Bora acompanhar e compartilhar também. Evelyn, quero que você cante mais uma música pra gente. Tomou o Meu Lugar, outra música linda. Quero ouvir você cantando agora. Com malfeidores Por minha culpa, Jesus, a vida deu. Foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado, Ele recebeu. Sem ver bondade, chorou. Foi o meu pecado, que Ele carregou. Foi esmagado, por querer amar. E tudo isso foi meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar. Na cruz, Jesus, tomou o meu lugar. Amor, assim jamais existirá. Se entregar, só pra me salvar. Amor, assim jamais existirá. Tô pra sempre o meu lugar Sem ver bondade chorou Foi o pecado que ele carregou Foi esmagado por querer amar E tudo isso foi, foi em meu lugar Se entregou por mim Morreu pra me salvar Na cruz Jesus tomou o meu lugar Amor assim jamais existirá Se entregar só pra me salvar Morto foi Jesus Cordeiro de Deus Senhor da cruz Eternamente rei Amor assim jamais existirá Tomou pra sempre o meu lugar Amor assim jamais existirá Tomou pra sempre Sempre O meu e o teu lugar Ah, essa foi outra música que eu cantei junto aqui Linda, linda essa música Sua voz também ficou linda nessa canção Tem sido tudo muito lindo nesse programa Obrigada Deus te abençoe muito, Evelyn Eu tava fazendo as contas aqui Amém, a nós todos Eu tava fazendo as contas aqui Porque eu não sou bom de matemática Mas aí eu preciso de um tempo pra contar Já fazem quase 13 anos, né? Que seu álbum foi lançado Mas mesmo assim ele tem abençoado a sua vida E eu quero perguntar Tem abençoado também outras pessoas? Histórias Você tem ouvido, recebido mensagens de pessoas Que já tiveram contato aí Ao longo dessa trajetória musical? De pessoas que ouviram a sua música e falaram Me fez bem? Fez sentido pra mim? Já E na verdade Quando a gente ouve, né? Pessoas relatando que se sentem bem Que sentiu a presença de Deus No ouvir, na canção A gente se sente, assim, honrado, né? Em poder transmitir paz Transmitir amor Transmitir o poder de Deus As coisas que Deus pode realizar na nossa vida, né? Então, assim, eu ouvi muitos relatos Na época que eu cantava muito ainda, né? Agora eu tô um pouquinho mais estacionada Mas tô voltando E quando eu cantava muito Eu vi muitos relatos De chegar na igreja As pessoas chorarem Falando assim Meu Deus, isso tudo era o que eu precisava ouvir Nesse momento Sabe? Então, assim, é muito, muito importante A gente também sentir Que a gente consegue passar pras pessoas, né? O amor de Deus E a presença É muito, muito gratificante isso Amém por isso E você de casa Quando for ouvir as canções da Evelyn Manda mensagem lá pra ela Não é pra alimentar o ego Nem nada disso não Mas é pra ser uma comprovação, né Evelyn? De que Deus tá realmente fazendo sentido Pra outras pessoas Através do seu trabalho Através dos louvores Exatamente E Evelyn, eu sei que tem uma fase também Da sua vida Que é muito importante Você já falou dele Você só soltou o nome, na verdade Lá no início do programa Agora eu quero conversar mais sobre eles Vou até ler aqui Pra não errar o nome do grupo Embaixadores do Rei O que representa esse ministério Na tua vida E como que soma tudo isso Pra sua trajetória musical E trajetória também de vida Embaixadores do Rei É um grupo De muitos anos Muitos anos Acho que foram São 45 anos Se eu não me engano 43, 45 Acho que é mais ou menos isso Onde Odete Minha tia Que é diretora Fazia parte Então minha mãe Que participava desse grupo E aí quando minha mãe Ia cantar no grupo Eu tava na barriguinha dela Depois eu fui crescendo Fui ouvindo E eu gosto muito De músicas antigas também Músicas mais Antigas Que eu acho que fala muito Também ao nosso coração Os clássicos Os clássicos Os clássicos Verdade E eu fui crescendo Naquele meio da música ali Fui vendo E quando foi recente Tem mais ou menos Uns 4 anos isso Aí minha tia falou Bora Você agora vai ser A soprano E a solista Do grupo Eu falei Não tinha No grupo E eu não tinha tempo Porque eu tava com um bebê pequeno Criança pequena Ela não Você vai E aí a gente organizou de novo Porque o tempo O grupo também ficou um tempo parado Né? E aí a gente voltou com o grupo E é muito gostoso A gente reunir todo mundo Agora com a pandemia A gente não tá mais podendo ensaiar Não tá mais podendo fazer Os louvores nas igrejas Mas era muito bom Muito bom Que legal Foi legal você falar sobre pandemia Eu queria perguntar Como que você tá Se desdobrando aí De repente encontrou uma nova forma Ou de repente tá aproveitando Pra dar uma respirada Dar uma pausa Como que tem sido a música Na sua vida E como que você tem feito aí Pra levar essa mensagem Nesse período de pandemia Tem servido de tempos De reflexão apenas Ou você tem aí Se desdobrado Inventado modos Pra alcançar mais pessoas Na verdade A pandemia me revelou Alguns dons Que eu achava que eu nem tivesse Olha só Então eu tô Eu tô me reinventando Fazendo outras coisas também Mas No meu Instagram Eu gosto sempre de postar Né? Semanalmente Um louvor É a mesma Grava em casa Porque eu gosto O pessoal me pede muito Né? Não, canta Aí manda música Não, canta essa Grava essa Então assim Eu gosto Hoje em dia Eu digo que Na verdade Eu me vejo cantando Eu não me vejo sem cantar Música pra mim Me acalma Me traz paz Então quando as vezes Eu tô agitada Chego do trabalho Tô agitada Aí eu falo assim Hoje eu vou gravar Aí eu escolho a música Hoje é o dia de gravar Aí eu paro Eu gravo a música E posto E muitas pessoas falam Nossa Esse momento eu precisava Ouvir essa canção Parece que você cantou pra mim E tal É bem legal Que legal Então o pessoal de casa Tá aparecendo aqui ó Instagram Arroba Evelyn 2804 É isso né Pra você seguir a Evelyn Por lá E ficar por dentro De mais novidades Que ela tá preparando A propósito Caixa de música A gente não deixa Ninguém sair daqui Sem falar novidades Obviamente se tiver né Mas a gente gosta de saber viu Evelyn Tem novidades? Tem coisa que você tá preparando Pra gente aí? Na verdade A novidade é essa né Que eu tô querendo retomar Com o canal Que eu tinha dado uma parada Tô querendo movimentar Mais o meu Instagram Mas é porque o dia a dia Se torna tão corrido Com trabalho Né Criança Mas eu vou tentar Vou tentar reorganizar né O meu tempo Pra voltar com música Que na verdade o pessoal Me pede muito Pra voltar a cantar Voltar a postar Então eu tô querendo voltar Esse movimento do Instagram E também do YouTube né Vamos ver se eu vou conseguir Mas a gente vai tentar Ó eu sei que você tá envolvida Com muita coisa Como você disse Família, trabalho Música também tá aí Como que você concilia tudo isso? Como que você separa Um tempinho, espaço E até dá uma dica Pro pessoal de casa Que às vezes até usa desculpa A gente tá até desmistificando As desculpas hoje Aqui nesse programa viu Já falamos da vergonha Do medo Agora é a desculpa do Tô sem tempo Como que encontra tempo, Evelyn? Sabe aquele velho ditado Aquele jeitinho brasileiro A gente dá o jeitinho brasileiro né Boa Na verdade é durante a semana Eu trabalho numa clínica E aí nos finais de semana Eu fico um pouco com o meu filho Às vezes quando eu vou cantar Nas igrejas também né Eu tento separar um pouco de tudo Pra não poder dar atenção A gente tem que ter atenção A gente tem que ter atenção aos meninos Dar atenção ao esposo Trabalho Então assim Às vezes eu fico Peço em fazer mais louvores Gravações Por causa realmente do tempo Então eu preciso Reorganizar também Um pouco mais isso Pra poder dar certo Cada um em um quadradinho Mas vai dar certo Com fé em Deus Exatamente Você aí de casa já viu né Não tem desculpa E também se junte com gente Que dê apoio né Que eu acho que isso é muito importante né Evelyn Você falou da sua família Que é realmente uma força aí Na tua trajetória Fique perto de gente Que vai te somar Vai te apoiar A fazer mais E te incentivar Pra você ser aí Talvez não a música De repente nem a música Que você vai se envolver Mas vai ser algum Embaixador de Deus Usando o talento que for Pra falar a mensagem de esperança Evelyn Acho que todo mundo Nesse momento Acho que todo mundo Nesse momento Às vezes pensa assim Ah não Vou desistir Porque eu não tenho tempo né Já pensei também Muitas vezes sobre isso Mas sempre alguma coisinha Vai me cutucando ali Não Não desiste Vai dar certo Inclusive Tá aqui participando Do caixa de músico Sempre foi um sonho E eu agradeço a oportunidade Espero que vocês gostem Dos louvores Preparei tudo Com muito carinho Tá tudo lindo E um sonho nesse momento Sendo realizado Principalmente Pra o meu pai Que é o meu incentivador Que ele sempre falou Não, eu quero ver você Ainda no caixa de música Então Que demais Tá acontecendo isso agora Qual que é o nome Do seu pai mesmo? Valmor Valmor Seu Valmor Um abraço Tá aí ó Presentão pra você Nessa noite terça-feira Viu seu Valmor Sua filha aqui Muita música Pra abençoar tua noite Ô Evelyn Quero agradecer O programa já tá acabando Eu Gostei muito De conversar com você Gostei muito de conhecer A tua trajetória musical E eu sei que tem um tempinho Aqui ainda Você quer mandar uns abraços? Pode mandar agora Vamos lá Eu quero mandar um abraço Pra meu pai Né Mandar um abraço Pra minha família Não vou especificar Porque a família É grande Sim, sim Um beijinho pro meu esposo Pros meus filhos E minha família Que as pessoas Que me apoiam Que gostam do meu trabalho Que gostam do meu ministério Eu quero mandar um abraço Também pra Felipe Que tocou pra mim Né E um grande amigo A família De Felipe Aqui na TV Novo Tempo E pra encerrar o programa de hoje Evelyn, canta pra gente Não posso compreender E que você de casa Seja abençoado também Com essa linda canção No mundo procurei a solução Não encontrei a paz Só dor e confusão Faltava amor em mim Crianças que carecem Crianças que carecem de abrigo Sofrendo sem amor Perdida sem a luz Perdida sem a luz Não dá pra suportar Sem Jesus Não posso compreender A voz do coração Quando lutar contra mim Não posso compreender Se escuro Se escuro está o meu ser Eu te quero Eu te quero